Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, a galerinha pediu pra mim jogar aí Traffic Rider, é um jogo que já saiu faz tempo, virou febre né E o Jean não tava tendo tempo pra jogar, mas a galera tava pedindo, pedindo bastante aí Então eu resolvi trazer pra vocês, eu apresentei uma vez no canal né, mas não dei continuidade E se a galera apoiar aí, eu vou tentar fechar o jogo sem comprar nenhuma moeda aí com dinheiro real Tentar trazer tudo pra vocês aí, beleza? Então espero o apoio de vocês, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado mesmo hein Então vamos nessa então, vamos lá, a nossa Vespinha né, avançar Carreira Avançar Toque aqui para ver alguns símbolos, não quero nem tocar E estamos aqui ó, missão 1 tá, tá tudo fechado ó Então vamos lá então, vamos ver como o Jean se sai aí e vamos nessa Concentração, vocês estão ligados que o Jean quando joga algum tipo de jogo assim que leva a sério O Jean não começa, não é de falar muito né É mais concentrado mesmo Então vamos que vamos com a nossa Vespa aí Passar perto do carro assim, dá mais XP ó Ganha mais, é... Como é que eu falo? Tempo né, pra gente poder... Poder... Isso tio, vai pra lá tio Que a gente é por tempo ali né, então quanto mais você vai passando assim, você vai ganhando mais tempo Sai pra lá É um segundo, mas um segundo faz totalmente a diferença né A diferença aí Ó, ganha mais dois segundos E chegamos ó Pum Não chegamos não, ali é só o checkpoint Jean Seu cabeção Bandeira tá lá no final ainda ó Lógico que é lá no final né Jean, você tem que chegar no final ou anda Será que vai dar tempo? Vai dar né Passar aqui ó Aí ó, bandeirada ali Bandeirada Aí Beleza Tranquilex Nível 2 Ganhamos 200, ok Nível 2 É... Eu acho que eu vou precisar melhorar a moto aí né É... Eu não sei Vou tentar correr com ela desse jeito mesmo pra ver se vai dar Vamos lá Não sei se vai dar com ela né É... Eu acho que eu vou ter que melhorar O desempenho dela Mas vamos tentar, vai Muito bacana o gráfico Show de bola Vamos lá Concentrado aqui Tentar ganhar ponto aqui ó Passar perto Ponto não É segundo já Ó Alcançando 30 segundos Ganhar mais uns tempinhos aqui ó Aí Assim Aí ó De 1 em 1 segundo a galinha enche o papo Quase bati ali já Quase aí dar uma reduzida Essa reduzida eu ganhei nos 2 segundos que eu tinha Pego né Se não tivesse pego eu tinha Aí ó Chegamos Beleza Terceira missão Com certeza agora eu preciso fazer o upgrade né Vamos Vamos ver aqui ó Garage Oficina 2 mil Falta mais um tequinho Que eu acho que eu vou tentar passar sem fazer o upgrade Pra tentar comprar essa vespa aqui já Vamos tentar lá Tentar pegar sem Sem fazer o upgrade na Na nossa Maquininha aí hein Se eu conseguir Beleza Menos mal Agora é Duplo sentido né Vem carro E vai carro Tentar passar perto aqui ó Pra ir ganhando ponto Segundos né Que a gente Assim a gente pode se dizer Aí Beleza Vamos tentar ganhar pontuação Aí Joia 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 Opa Aí sim Aqui não vai dar Nossa Virei muito perto do carro Vai Não vai dar tempo pra chegar na bandeira Chegada ela ali ó Vou continuar Só pra mim ver se vai dar Eu ganho uns pontinhos Um segundinho a mais Que daí a gente ganha dinheiro Não precisa voltar tudo de novo né Ok Já desbloquei Já desbloquei a outra moto Beleza Voltando na oficina A gente tem essa aqui Por dois mil certo E essa outra moto Que desbloqueou É três mil e quinhentos Cara Ó Faltou Dez Onze moedinhas Pra gente poder comprar ela Vai vendo Mais uma corridinha Que eu faço Eu já pego ela Mas eu vou deixar Pego ela Ô louco É Mais ou menos Mais ou menos Bom é isso aí A galera pediu Eu tô fazendo pra vocês Espero o apoio de vocês Aí no canal Beleza Fica assim então Se você quiser assistir mais vídeos Só clicar no izinho Que tem lá em cima Que eu já deixo algumas gameplays Bacanas separadas pra vocês Ok E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza Vou deixar uma informação Pra vocês Que acompanham o canal Lá perto de onde tem A inscrição do canal Quantos inscritos Tem no canal Tem uma engrenagem Clica nessa engrenagem E vai abrir uma janelinha Pra vocês Nessa janelinha Clica aí Que você quer receber Todas as notificações Desse canal Que tem muitos amigos Falando que eu não tava Mais postando vídeo No canal Que eles não tava recebendo É porque não tá chegando Notificação pra vocês Então clique nessa engrenagem Que tem lá perto Dos inscritos E seleciona lá Que você quer receber Todas as notificações Do canal Pra você não perder Mais nenhum vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Fui!